E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lory com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lory, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Guys, hoje eu vou explicar para vocês um novo projeto em parceria com a FaceIt. Com isso temos a nossa Hub, como se fosse o nosso grupo dentro da FaceIt, onde vocês conseguem jogar com as pessoas que estão dentro do grupo. Tem uma tabela de classificação, vulgo ranking, onde as pessoas vão ganhando as partidas e ganham pontos. Enquanto se perderem as partidas, perdem pontos. A distribuição de pontos é da seguinte forma, ganhou, ganha 5 pontos, perdeu, perde 3. Todo mundo começa com 1.000 pontos. No final, quem tiver em primeiro vai levar os prêmios que a gente vai pegar aqui agora. O primeiro vai levar o melhor prêmio e a gente vai fazendo uma escadinha até chegar no décimo premiado em skins. No total vão ser 20 premiados. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem um pouco melhor. O link do nosso clã, da nossa Hub, vai estar aí na descrição do vídeo. Inclusive eu vou deixar fixado em todos os vídeos a partir de agora o nosso link da Hub. Temos atualmente 467 membros. E aqui nós temos uma premiação temporada de inauguração. Como a gente começou ontem, dia 20, a gente colocou uma premiação um pouco mais simples até o dia 31. Para a rapaziada ir entrando e ninguém sair atrás. Então até dia 31 vai ser essa temporada de inauguração, onde a premiação é apenas Face Hit Points. Eu já vou explicar o que vocês conseguem fazer com Face Hit Points. Mas até o vigésimo tem premiação de Face Hit Points, sendo que o primeiro vai levar 100.000 Face Hit Points. E a partir do dia 1 do 6, entrará a premiação mais forte. Que vai ser skins do primeiro ao décimo. E Face Hit Points do décimo primeiro ao vigésimo. Vão ser 300.000 Face Hit Points. Vou tentar conseguir mais Face Hit Points. Talvez 400.000 Face Hit Points. E mais skins que iremos pegar hoje. E basicamente, como funciona? Você entra aqui, você baixa o aplicativo da Face Hit no seu computador. Você vai fazer o seu cadastro e vai baixar o anti-cheat. Nesse escudinho aqui, você vai baixar o anti-cheat da Face Hit. A partir disso, você já vai poder ingressar no nosso clã. Entrando pelo link que tá aí na descrição. Ou então, pesquisando na própria Face Hit por Profiteiros. Aqui, Profiteiros, o nosso clã. Com essa capa, com essa foto e esses membros. Saulinho, já estou dentro do clã. Agora eu quero jogar. Como faço para jogar? Ou você se junta a uma lobby criada por algum membro nosso aqui do clã. Ou você cria a sua própria lobby dentro do próprio clã. As pessoas vão poder entrar na lobby. A não ser que você queira fazer algo meio privado para entrar seus amigos. Que você pode convidar os seus amigos para jogarem junto com você. Dentro do nosso próprio clã. Saulinho, essas partidas que a gente joga é contra os membros do próprio clã? Não. Existem vários clãs, várias hubs na Face Hit. Ele vai buscar uma lobby compatível à sua lobby, equilibrada pelo nível dos jogadores. E você vai jogar contra os jogadores de várias hubs diferentes. Então não tem como fazer algum tipo de acordo assim. Ah, vamos startar ao mesmo tempo. Que aí eu consigo entregar a partida para você subir no ranking. Não dá. Porque são muitos clãs jogando simultaneamente. Então a chance disso acontecer é super mínima. Agora a gente vai falar um pouco sobre esses Face Hit Points. Face Hit Points você pode trocar por Gift Cards. No caso, o primeiro colocado ali vai ganhar 100 mil Face Hit Points esse mês. Dá para trocar aqui por 300 reais em código na Steam. Ou trocar por skin direto. 100 mil Face Hit Points dá para pegar uma luva. Ou então dá para pegar várias skins. Então os pontos também são muito legais. Mês que vem a gente vai ser a hub que mais vai premiar no Brasil. Com mais de 10 mil reais em prêmios. Considerando Face Hit Points e skins. Agora a gente vai começar a buscar essas skins para incluirmos no prêmio do mês que vem. E aonde a gente vai buscar isso? Vamos buscar no SES Cigonete. Usando, é claro, o cupom CALVO. Que dá 30% de mim. Eu já tenho em mente que eu quero colocar uma Butterfly para o primeiro colocado. E a gente tem um prize pool de 1.500 dólares. Valor do SES Cigonete. Então a gente vai buscar uma faca aqui já de 600 e poucos dólares para o primeiro colocado. Sendo assim, a gente vai ter menos de mil para os próximos. Só que vale a pena porque o meta é a batalha pelo primeiro lugar. Então vamos lá. A gente vai tentar pegar essa Butterfly Boreal Forest. Com 15 dólares e... Só vai. Nós temos 3 mil dólares. Só vai. Só vai. Paga, pelo amor de Deus. Paga. Já foi 300 dólares. Paga. Tá lá. Butterfly Boreal Forest já está na mão. Então o primeiro colocado da nossa hub vai levar essa Butterfly. Putz, essa Butterfly não está disponível. Então vai ser essa Butterfly Safari Mesh aqui mesmo de 620. O segundo lugar, pelo menos metade do valor do primeiro. Então ali, na casa dos 310 dólares. Para ficar, tipo, uma batalha sinistra. O segundo colocado pode sair com uma Talon. Acho super válido. Com 15 dólares também, vamos tentar buscar essa Talon. Aqui está sendo fumo. O critério desempate é a quantidade de vitórias que a pessoa tem. Então, tipo, se alguém jogou muito, perdeu algumas partidas. E outra pessoa que perdeu menos, mas jogou menos, perdeu menos, mas tem bastante vitórias. E vale a quantidade de vitórias para as pessoas que estão se dedicando mais ao clã. Mano, essa Talon aqui está me taxando pra caralho. Finalmente, Talon Forest Trilipete é o segundo prêmio do nosso clã. Com valor de 307 dólares. O próximo vencedor tem que ser algo, mais ou menos, a metade do valor da Talon. Algo em torno dos 150 dólares. Mano, pode ser uma Survival Blue Steel. Acho super linda essa faca. Eu vou aqui com os mesmos... Ah, agora sim! One tentativa. Meu Deus, olha esse proveto de ferro. Puta, ela não está disponível. Survival Stained. 1, 4, 7. E aí, agora, clã, já temos a premiação dos 3 vencedores. E totaliza 620 mais 307 mais 147. Sobrando 426 dólares para os próximos 7. Eu acho legal a gente pegar esses 426, dividir por 7. E temos 7 skins de mais ou menos 61 dólares. E aí, fica um prêmio legal para os outros também. Pô, vou lançar mais 7 luvas. Tá ligado? Foda-se. Tá dentro do preço. Dá para a gente pegar essa 7 de cima aqui. A gente está com 2 mil dólares tentando pegar item de 74. Eu estou quase... Mano, foda-se. Para, misera. Para! Parou! Legal. Olha, olha. Olha o Proveble. Então, a Broken Fang Needle Point de 75 é o nosso terceiro prêmio. Próximo. E, mano, aqui vai ser um teia atrás do outro, velho. Aqui vai ser um teia atrás do outro. Já paga mais uma. É disso que eu estou falando. Um teia atrás do outro. Ei! Três Grimm seguidos. Vocês já viram isso? Se não viu, acabou de ver. Toma! Quatro Grimm seguidos. Só aqui na live do Saulão. Toma! Ai, para! Quinto Grimm seguido. Também, não. Mas aí é tipo um regzinho e Grimm agora. Come! Fez a linda! Parou! Show! Agora a gente vai na Handwrapped Arboreal. Quantas que a gente já pegou? Easy Win! Porra, modo rápido. Toma! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falta só mais uma. Pegar essa Constrictor aqui. Toma, no modo rápido. Só um tirinho já paga. Dois tirinhos já paga. Toma! Já era. Temos aqui a premiação. Ah, não vou falar para vocês. Que a gente começou com 3 mil dólares. A gente teve um lucro. Porque passou dos 1.500. Só que não foi um profite tão absurdo assim não. Por quê? Porque essa Talon taxou bastante. E quando a gente dá tilhão baço desse de 33%. A gente está colocando metade do valor da skin no tiro. Então, uma vez que dá errado, dá uma taxadinha. Mas ainda bem que veio bastante em sequência. Lembrando que pode acontecer oscilações. Mas, tipo, não vai oscilar tanto assim. Então, talvez, na hora da premiação, sei lá. O quarto lugar receba uma skin de menor valor no momento do que, sei lá, o sexto lugar. Por quê? Porque a gente pegou todos mais ou menos no mesmo valor. Do quarto ao décimo. E aí, a gente tem mais 300 mil face hit points. Como é que a gente vai distribuir aqui? Valor igual para todos? Então, se a gente tem 300 mil, vai ser 30 mil para cada? Dá para trocar por um gift card de 100 reais na Steam. Eu vou tentar desenrolar 100 mil pontos a mais. Tudo isso vai depender da moral que vocês vão dar para mim entrando no clã ou não. Se a gente conseguir aumentar para 400 mil, o que a gente faz? A gente divide 100 mil por 5. Vai dar 20 mil a mais. E aí, a gente incrementa aqui, tá ligado? 20. A gente incrementa aqui para 50, 50, 50, 50 e 50. E 30, 30, 30, 30 e 30. Se a gente conseguir 100 mil a mais. Nossa, vai dar uma premiação generosa essa brincadeira aqui, tá? Tá lá, faixas constritora. 4, 7, 6. Sendo assim, temos agora nosso prize pool true. A gente vai fazer a soma agora. 1.333 de face hit point. Se a face hit não conseguir aumentar, a gente vai diminuir. Vai ser 30 mil para todo mundo. Eu vou tentar dar aquela chorada, né? Falar, porra, olha a premiação que eu coloquei do meu bolso. Vamos querer ajudar, tá ligado? Então é 1.333 mais... Mais 4.639. 11.960 com um chorinho para cima, 12 mil. É o campeonato do Saulinho de pontos corridos. Data de início, dia 1 do 6, término. 30 do 6. Agora eu tenho que recuperar o fumo, né? Eu tirei 10 mil e lá vai pedrada. Quase 11 mil do meu bolso. Tem que recuperar o fumo. Vem em mim, invisible. Ou tu me ripa, ou tu me deixa grandão. Se me ripa e fumo grosso. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tô em choque. Aqui fodeu. Calma, a gente tem mais uma... Mais uma vida. Calma aqui. Parece que o jogo virou. Eu vou continuar. Eu vou continuar. De maluco. Ou me ripa, ou me paga. Mano, o bagulho para pagar grandão mesmo é que tem que ir de 3 em 3 no modo rápido, velho. É assim que paga. 3 em 3 no rápido. Pega a visão. Podia ter metido o pé com aquela M4 de 1500 doll, né, velho? Vamos, caralho! É disso que eu tô falando, porra! De quase ripado para uma M4 a 4. Chama! Sgol.net, cupom calvo. E, guys, só para finalizar o vídeo de hoje, Faceit, o link da Faceit vai estar aí na descrição. Aí você cria a sua conta da Faceit, entra aqui na Hub. Até o final do mês, até o dia 31, tá rolando a competição valendo 400 mil Faceit Points. Quem ganhar aqui pode trocar por prêmios na loja. E aí você já vai pegar muita visão, você já vai saber como funciona. E aí, a partir do dia 1, você já vai estar ligeiro para começar on fire em busca desses prêmios. Ah, só mostrar para vocês aqui os itens dentro do jogo. Tá lá, todos os itens já estão na conta. Então, todos esses prêmios serão de vocês. E também tem 9 facas aqui, ó. Essa, 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 essa e essa. Para quem é sub aqui da live. No dia 1, a gente vai sortear 9 subscribers aqui da live para levar essas facas. Então, mano, tem sorteio pra caralho. Se você ainda não conhece a live do Saulinho, twitch.tv barra Saul, vem para a live. É isso, participa da nossa Hub aí. Tamo junto, testigol.net, cupom calvo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários também, que eu vou ler todos os comentários e solucionar a dúvida de todos vocês sobre o clã da Faceit. É nóis! Tchau, tchau.